Revelado pelo Vasco da Gama, o atacante Renato Kaiser mostrou no último domingo que não falta energia para ajudar o Vila na missão de se sair bem no campeonato mineiro. Apesar de ter chegado por último ao time, ele tem se esforçado para contribuir para a equipe. Cheguei atrasado um pouco na pré-temporada, cheguei um pouco depois, mas venho trabalhando forte para que quando a oportunidade chegar, estar bem tecnicamente, fisicamente para ajudar o grupo durante o campeonato. Demonstrando tranquilidade, ele pouco a pouco tem conquistado a confiança da comissão técnica e dos companheiros da equipe, mas vê com ponderação a possibilidade de se tornar titular do Leão. Vim com o ímpeto de ajudar o Vila Nova, chegar em um patamar maior, se Deus quiser, vir ajudar o time e titular é consequência do trabalho. O professor achar quem estiver é melhor, eu venho trabalhando firme para isso. Se Deus quiser pintar a oportunidade, eu quero aproveitar da melhor maneira. Qual é a sua expectativa para o próximo jogo? Uma vitória, né? A vitória é sempre bom para fortalecer a equipe. Apesar de não ter derrota com um time grande dentro do Mineirão, mas jogou de igual para igual, principalmente no segundo tempo. E agora nesse jogo, se Deus quiser uma vitória para fortalecer o nosso grupo, vai ser bom.